O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, está na macro-região. Paulista da cidade de Bauru, o ministro ficou conhecido no Brasil e no mundo como o primeiro e único brasileiro a ir para o espaço. Durante décadas de carreira, foi aviador, piloto de caça e seguiu carreira militar, ocupando o posto de tenente-coronel. Hoje, com sua vasta experiência e num momento onde o Brasil respira novas tecnologias, Pontes tem como missão impulsionar as inovações científicas no país. Ministro, prazer em recebê-lo. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, é um prazer poder participar e compartilhar informações sobre essa parte tão importante para o Brasil, Ciência e Tecnologia. Por falar em ciência e tecnologia, nossa macro-região precisa muito e precisa também de investimento nesse segmento. Quais as novidades que o senhor deu uma olhada aqui e pode acrescentar para o nosso futuro? Olha, essa região aqui é uma região que eu conheço bem, eu sou de Bauru, não tão longe, e a gente sabe do potencial produtivo aqui da região de Ribeirão Preto. Uma coisa interessante, que é bem de encaixa, vamos dizer assim, direto nos objetivos daqui, é que nós acabamos de lançar o plano de internet das coisas. E dentro desse plano de internet das coisas, existem câmaras temáticas e uma delas é a Câmara para Agricultura 4.0, que vai melhorar muito com a introdução de novas tecnologias para a produção agrícola e para o agronegócio como um todo. Por falar em internet, em alta tecnologia, surgiram informações que na Holanda centenas de aves morreram por conta de testes da tecnologia da internet 5G. Esse é um fato que traz preocupação, é uma fofoca a mais de internet ou é uma maneira de estabelecer uma ignorância tecnológica? Olha, precisa-se averiguar todos os fatos, eu gosto muito de trabalhar com fatos e dados, quem trabalha com tecnologia precisa ter todos esses dados. Então tem que ser verificado, mas é muito improvável que isso seja causado por qualquer tipo de onda eletromagnética ligada em 5G, na tecnologia 5G. Essa tecnologia, aqui no Brasil, nós vamos utilizar em 4 frequências, em torno de 4 frequências. Uma é de 700 MHz, a outra é de 2.3 GB, 3.5 GB e 26 GB. Quanto maior a frequência, menor o tempo de latência. Então, exige mais antenas, a potência que vai se trabalhar dentro de prédios, por exemplo, em 26 GB, é uma potência muito menor. É muito improvável que isso seja causado por isso, então tem que ser averiguado. Mas essa coisa parece assim ser mais nem menos, não tem interesse por trás? Pode ser que tenha, pode ser que tenha. É muito difícil separar essas coisas, mas uma coisa que eu gosto muito do Ministério ali é essa possibilidade, né? Do jeito de trabalhar, eu tenho milhares de ótimos pesquisadores e cientistas que conhecem realmente de, basicamente, todos os assuntos de ciência, né? E é muito bom você ter esse time, é importante ressaltar isso, é que muitas vezes a gente vê no exterior e acha que o exterior tem uma ciência maravilhosa, uma tecnologia maravilhosa. Nós temos isso no Brasil também. Os nossos pesquisadores são considerados de categoria A+, vamos chamar assim, no mundo todo. E nós temos as condições de avaliar, prever, fazer projetos, conceitos e chegar em produto final aqui. A nossa luta toda agora no Ministério é como transformar todo esse conhecimento em produto final. Então, na parte de inovações, na parte de tecnologias aplicadas e trazer o investimento privado, né? Para que esse setor dê o salto que precisa para assumir o protagonismo aí no planeta. Como trazer a iniciativa privada para participar desse momento de transformação? Olha, tem várias estratégias para isso, mas tem que se pensar do ponto de vista das empresas. Uma empresa, ela é criada para ter sucesso, para ter lucro. E isso é importante que a gente tenha esse ambiente de negócio positivo no Brasil, facilitado, com menos burocracia, de forma que as empresas possam, as nossas empresas possam crescer, que a gente possa atrair novos empresários e etc. Especificamente no setor de tecnologia, uma das coisas necessárias nesse sentido é aquele gap entre o... Aquele salto entre o conhecimento, o que é feito na pesquisa básica e o que é aplicado nos produtos. Isso aí, né? O pessoal costuma chamar das inovações. Nós temos uma secretaria específica para empreendedorismo e inovações e eles têm trabalhado muito no sentido de que se colocar centros de tecnologia, centros de inovação em vários locais do Brasil, de acordo com as locações locais. O que é importante notar também é o seguinte, que não adianta uma empresa nascer, por exemplo, em Belém e migrar para São Paulo a partir de um certo ponto. A gente precisa desenvolver aquela região que a empresa se desenvolva lá. Isso tem que ser ligado com as estruturas locais e criar toda essa estrutura de negócios locais. Nós temos essas estruturas sendo feitas. A gente se baseou muito no que é feito em Santa Catarina, no Centro de Inovação em Santa Catarina. Nós temos o desenvolvimento dessas câmaras temáticas de indústria 4.0, agricultura 4.0, saúde 4.0. E essa estrutura toda que está sendo feita, parece simples falando, mas não é, porque é um sistema todo. Ela permite que as empresas participem mais. E nós criamos também uma estrutura a nível de tecnologia aplicada, chamado Centro de Tecnologia Aplicada, como o primeiro vai ser lançado já em Campina Grande, que é o Centro de Tecnologias de Águas. Esse Centro de Tecnologia, eles possuem uma incubadora, eles possuem um escritório de gerenciamento de projetos, escritório de gestão, escritório de fundos, escritório de patentes e de certificação. Qual a ideia? É que esse centro, ele possa facilitar a entrada de recursos do setor privado, assim como promover empresas novas, promover novos produtos e serviços, utilizando uma semente, vamos dizer assim, de investimento, que pode vir da FINEP, pode vir da Embrapi, e de forma a potencializar a criação de novos produtos em áreas específicas. Esse daí, por exemplo, é para máquinas de dessalinização, máquinas de reuso de água, sistemas de irrigação, sistemas de distribuição de água, sensores, etc. Tudo voltado para a tecnologia de água. O próximo são os Centros de Tecnologias Assistivas para Pessoas com Deficiência, Centro de Tecnologias para Energias Renováveis e assim por diante. Então, esses centros vão se espalhar pelo Brasil, isso vai permitir com que as empresas participem e sejam criadas novas startups. Nós estamos ouvindo falar muito em grafeno e nióbio. Isso aqui é para o futuro, é para o presente, ou a gente não tem nem como, por enquanto, mexer? Não, não, isso é para o presente. Lembrar que tecnologia, uma das coisas que eu falo muito, o pessoal fala que eu reclamo muito com relação ao orçamento. Você está reclamando. Você tem que reclamar, porque nós precisamos do orçamento público para incentivar a pesquisa básica. Lembrar que pesquisa básica, às vezes o pessoal fala, pô, está investigando ali a asa da borboleta. Não, não, não. Pesquisa básica, ela é essencial e a junção de pesquisas básicas, geralmente, tem como resultado algum tipo de tecnologia disruptiva. Então, é importante que o Estado invista na pesquisa básica para fomentar essa parte de inovações e etc. E aí entra a questão. O pessoal, às vezes, fala, pô, tecnologia, ciência e tecnologia é uma coisa para o futuro. Vamos deixar para fazer esse investimento depois, cuidar das coisas emergenciais. Certo, saúde, etc. Não é assim. Se você não começar a investir em tecnologia agora, vai pagar o preço na frente e o preço vai ser cada vez mais as necessidades emergenciais. Então, é agora que precisa desse investimento. E recursos para ciência e tecnologia não são gastos. São investimentos com retorno de investimento alto e rápido. No sentido do grafeno, do nióbio, o Brasil tem uma reserva muito grande de grafite, por exemplo. Nós exportamos muito isso e a gente pode utilizar isso para geração, para criar produtos e para criar o grafeno. Agora, como é que faz isso? A tecnologia de produção de grafeno era uma tecnologia que ainda merece desenvolvimentos. Porque, por incrível que pareça, o grafeno de melhor qualidade ainda é feito por método de esfoliação, que foi o que deu o prêmio Nobel na questão do grafeno. Quando tem outros métodos que produzem em maior escala, cai a qualidade do grafeno produzido. Então, nós temos um espaço muito bom de tecnologia e pesquisa que eu pretendo incentivar para que nós tenhamos condições de descobrir metodologias para produzir grafeno em maior escala e com melhor qualidade. Então, ontem eu estava falando sobre isso com o secretário de ciência e tecnologia do Rio de Janeiro. Que esse centro para desenvolvimento do grafeno, para trazer do grafite para o grafeno, deve ser feito lá, assim como a escala do nióbio. O nióbio é a mesma coisa. Nós temos a grande produção, vamos dizer, nós temos nióbio, mas quando você chega na produção de fios de nióbio, de ligas de nióbio, aí nós não temos. Então, a ideia é fazer isso no Rio de Janeiro, junto com a secretária de ciência e tecnologia de lá. Em São Paulo, nós estamos criando o Laboratório Nacional de Inteligência Artificial e Segurança Cibernética, junto com a FAPESP, e logo na sequência vem o Laboratório Nacional de Materiais Avançados. A ideia é que esse laboratório trate dos desenvolvimentos de pesquisa de ponta, em termos de materiais, usando grafeno, nióbio, terras raras e etc. E lá no Rio de Janeiro se faça o estudo e a produção desse material. Depois vem as aplicações. Quem vai usar o grafeno para quê? Então, tem muitas aplicações de grafeno. E se você olhar no mapa mundial dessas aplicações, os países mais envolvidos ainda não conseguiram ainda chegar no ponto final dessas aplicações, aplicações em nível comercial, o que nos dá para as nossas empresas no Brasil é uma boa possibilidade em negócios, nacional e internacional. Então, a gente pretende ajudar essas empresas a desenvolverem esses materiais. A gente está falando de baterias, por exemplo, utilizando grafeno, passando nos contatos e etc. Permite a passagem de corrente muito mais fácil e assim por diante, uma bateria que carrega muito mais fácil e outros produtos. Então, isso é um campo de negócios muito bom para grafeno e para nióbio também, que tem outras aplicações em termos de ligas. A nossa macro região tem universidades de peso que estão fazendo grandes descobertas científicas que nós estamos até olhando para a formação de jovens pesquisadores. O ministro, olha de que maneira para essa região que o senhor bem conhece, o senhor é lá de Bauru, saiu de Bauru, foi para o espaço, NASA e assim por diante. O que o senhor traz de olhar para esta região ou para esta macro região? Olha, você falou um ponto extremamente importante, a formação de jovens pesquisadores. Essa é uma das minhas preocupações, além do orçamento, é a preocupação com o nosso pessoal. Os nossos pesquisadores no Brasil estão ficando velhos. E o problema disso é que nós não estamos tendo reposição de pesquisadores. Nós temos, entre aspas, uma produção boa de pesquisadores nas universidades de forma geral, mas pensa bem, nós formamos, vamos pensar em uma universidade federal, a gente forma um profissional que depois ele faz uma pós-graduação, pode utilizar uma bolsa da CAPES, por exemplo. Aí ele vai fazer pesquisas e etc. com bolsas do CNPq. Quando ele está a ponto já de um nível de pesquisador, aí ele vai fazer algum tipo de estudo no exterior e etc. E os países não são bestos, vê que para um ótimo profissional, eles abraçam ali e a gente perde aquele profissional. A gente pagou todo o desenvolvimento e ele acaba ficando lá. Então, nós precisamos reverter esse negócio, essa perda de cérebros de pesquisadores. Para isso, nós precisamos de um sistema de reposição desses pesquisadores nos institutos de pesquisas, nas universidades e etc. A gente está falando aí de concursos públicos que precisam nessas áreas. E fala também de outras metodologias de entrada desses pesquisadores e absorção. Projetos bons, projetos e recursos bons para a área. A formação, como falou dessa área, como eu falei no início, sobre centros de inovação. Junto com centros de inovação, é extremamente importante nós termos a formação de profissionais para as áreas, para as vocações locais. E isso vai no nível técnico, que é muito importante o nível de técnicos, tecnólogos e nível superior. Então, o que eu vejo como isso para a região, uma vez que se desenvolva as tecnologias, por exemplo, ligadas a agronegócio ou outros negócios que podem ser desenvolvidos na região, que a parte de formação de pessoal seja também focada naquilo lá, para que as pessoas, os profissionais, se estabeleçam no local, criem negócios e assim por diante. Então, dentro do Ministério, nós temos, eu falei sobre o censo de inovação, mas também tem um projeto chamado Ciência na Escola, que é para levar a ciência e tecnologia para o ensino fundamental e médio. E a sequência do Ciência na Escola é um projeto que ainda não tem nome, que vai ser lançado ano que vem, que é um projeto para criar escolas de formação profissionais distritais, de forma que os alunos de escolas de ensino médio possam, no contraturno, ter um curso técnico que é gerido, vamos dizer, em termos de currículo, pelas empresas locais. E aí os alunos vão, têm o curso técnico, imediatamente já podem sair dali, entrar no mercado de trabalho, já começam a ganhar dinheiro. Isso melhora substancialmente uma série de fatores, como segurança, melhora fatores sociais, transformação. Eu posso falar isso pela minha própria vida, dá uma mudança muito grande. Então, é isso que a gente quer colocar pelo Brasil afora, em parceria com os estados e com os municípios. O jovem precisa entender ciência. Quem vai ensinar ciência para o jovem tem que estar muito bem preparado. Senão a ciência vira um negócio que ninguém consegue entender e aí vem toda aquela coisa que mistura, que mistura e não sai nada. Como que o senhor, cientista, como que o senhor, de novo, o homem que sempre mexeu com tecnologia, pensa para que todos nós possamos entender a ciência e saber que ela está na nossa vida, no dia a dia. É, vem dois pontos extremamente importantes. A pessoa, às vezes, fala que eu falo muito de educação. Mas, eu não sou ministro da educação, mas a educação é colada, é intrinsecamente ligada à ciência e tecnologia. Então, nós temos dois pontos aí a serem considerados. Um deles é a formação de professores, como o senhor falou, é extremamente importante. a motivação dos jovens para a ciência e tecnologia e a divulgação científica. Como passar isso para as pessoas no dia a dia. A tecnologia está no dia a dia, etc. Então, um de cada vez aqui. A questão da motivação e a formação dos professores, nós cobrimos, nós iniciamos esse tratamento com o Ciência na Escola. O Ciência na Escola é um programa feito em parceria com o MEC, em que nós levamos escolas para dentro das universidades para se utilizar dos equipamentos laboratoriais das universidades, etc. Pesquisadores das universidades para fora, para irem nas escolas também. E a formação de professores, de ensino fundamental e médio nas áreas de ciências. Que aí, realmente, reside um dos maiores problemas e uma das maiores soluções. Porque o professor, ele é a solução sempre para resolver esses problemas. Ele é o multiplicador. Então, a ciência, a tecnologia, é alguma coisa que motiva os jovens. Aquela aula, vamos chamar assim, aula chata, mas aquele negócio de você sentar numa cadeira, ficar assistindo aula, anotar, fazer prova. Sofrível. Isso não é legal hoje em dia. O boi no laboratório. O boi no laboratório. Você imagina o seguinte, se você traz uma... Vamos pensar um sistema assim. Lembra que eu tenho uma fundação também para ciência e tecnologia, para as escolas. Funciona assim, aprendizagem por projetos. Você coloca um monte, por exemplo, um monte de componentes eletrônicos em cima da mesa, divide as crianças em grupos e fala o seguinte, montem um rádio. Um rádio Galena. Montem um rádio Galena. Aí, eles vão se virar para aprender no celular, perguntar. O professor está ali como um orientador. Eles vão trabalhar em grupo, vai ter a questão de liderança, autoestima, tudo isso. Vão tentar errar, tentar errar, tentar até que acerta, que faz parte da vida, esse tipo de coisa. Então, isso ajuda também na formação pessoal. E aí, eles montam aquilo e ganham um prêmio. O prêmio não é importante, mas eles ganham aquilo lá. E tem aquela sensação, eu fiz aquilo, eu aprendi a fazer. E isso incentiva para as outras matérias como um todo. Para isso, o professor tem que ser preparado para trabalhar com esse tipo de abordagem. Aí vem o outro nível. O outro nível é a divulgação científica. Então, nós no Ministério, agora temos um time de comunicação que tem melhorado, tem procurado otimizar isso dentro das nossas possibilidades, de forma a mostrar o que tem de ciência nos nossos institutos ou no Brasil como um todo, para que as pessoas percebam a importância da ciência no dia a dia e o resultado, o retorno de investimento da ciência. Eu tenho falado muito em retorno de investimento, porque é exatamente isso que a gente quer. Cada recurso que seja colocado em ciência e tecnologia, ele tem que retornar em conhecimento, ele tem que retornar ou em riquezas, novas empresas, novos produtos, novos serviços de ciência e tecnologia ou e contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Por isso que nós temos no Ministério, uma das nossas secretarias, tem um setor que são tecnologias sociais para desenvolvimento de projetos na área da saúde, saneamento, tecnologias assistivas, etc. Nós temos que estar na ponta trabalhando com as pessoas. Ministro, muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. É um prazer muito grande poder ouvi-lo e saber que nós estamos perante o homem que foi do espaço, que conheceu muito lá e que hoje, como burocrata, não tem o comportamento de um burocrata. Está sempre andando e procurando contato com todos nós. Obrigado. Olha, obrigado, né? Obrigado também pela possibilidade, a oportunidade de divulgar ciência e tecnologia, como eu falei, esse é um dos pontos extremamente importantes. E dizer o seguinte, realmente o Brasil, nesse momento, o Brasil passa por certas dificuldades com todos esses bloqueios, etc., de financiamentos. Mas isso vai passar e a ciência e tecnologia é o melhor investimento que o país pode fazer, presente em todas as áreas e com certeza a gente vai conseguir decolar. O presidente Bolsonaro tem dado um apoio muito grande para a ciência e tecnologia e no futuro próximo nós vamos ver esse resultado. Muito obrigado ao senhor. Obrigado.